E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui do Murilão Gamer com a mãezinha, né mãezinha? É isso aí Murilão, bora lá hein Murilão, você tá onde? Você tá aqui perto de mim, né? Sim, e nós dois, quer dizer, eu consegui passar, até, e eu tive que passar no celular da mãezinha, né mãezinha? Né mãezinha? É, é mesmo, foi eu que tive que passar no celular da mãezinha E agora galera, eu tô de uma nova skin, eu tô da skin do cameraman do Skirib Toilet, galera Você já tá lá na frente? Sim Nossa, você nem me espera Pronto, agora eu tô no 34 já Ah mãe, parece que eu... Mãe, mãe! Mãe, eu acho que eu percebi uma coisa Eu acho que cada level que a gente passa, a nossa porcentagem aumenta de dois em dois Sim, parece que agora... Ah não, ah não, calma, eu tô concentrada aqui Tá bom Ai, 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 ai Ô mãe, o Arthur Games passou de todas, mas eu acho que ele jogou faz tempo esse joguinho aqui, mãe Porque eu lembro que quando... Nesse vídeo que ele postou aí, mãe Ele só tinha três parkours, não tinha cinco, seis parkours igual agora, igual atualmente Atualmente tem seis parkours E... Diferente de três Ah não, Murilo, vai ter Ai, mãe Ah não, Murilo, como que for isso? Ah não, Murilo Ah, Murilo, não bebe Aí, ó, passei a 36 26 26% do meu progresso Ah... Tá torcendo contra o meu progresso Ah, não, Murilo, é muito difícil Nunca conseguindo Meu Deus Ah não! Eu perdi no último, caramba Ai, mãe, é impossível Ah, velho Não grita Não é não Eu sim Ah, é Não consigo passar, não é possível, é muito difícil Mãe Mãe, parece que sem gravar, é melhor que gravando, mãe Eu percebi isso, porque quando grava, fica dando uns bugs, sabia? Ah, não, pode ser mesmo Aí, ó, aí, ó, 38, estágio 38 Aí, eu acho que eu sem gravar, sou bem melhor e passo mais rápido Então, eu não sei É beleza, né? Mas é porque o problema é que vai demorar E eu não sei se eu consigo chegar nos 50 Eu tenho que ver isso Aí, ó, tô no 40 agora Meu Deus Por que toda vez, hein, mano, isso? Nossa, mano Pronto, 42 Estágio 42 Então, eu vou passar todo ele sozinho Eu sou o único que sou corajoso pra passar tudo isso Ah, muito difícil O que que tem? Continua treinando Uma hora, você chega lá 46% Bora Ah, desisto, desisto, desisto Eu poderia matar você na sua tela ou na minha? Mostrando a minha tela, só É? Sim Ô, mãe, mas esses dias eu tava vendo É, assim É, já que eu tenho um CapCut, dá pra editar vídeos Aí, você gravasse pelo seu celular, sua tela E pelo meu Eu gravava Aí, você mandava o vídeo que você gravou Editava lá no CapCut Porque lá no CapCut Dá pra colocar um vídeo Em outro, em outro vídeo, sabia? Aí, a gente chama de camada Aí, ia ficar, bom Aí, ia poder mostrar as duas telas Entendeu? Ah, eu tô sentindo Quer tentar dormir? Ah, cheguei nos 50 Agora eu tô conseguindo E daí? Fica lá no seu quarto Não consigo Não tá dando Mãe, eu não Não consigo Não consigo É muito difícil Então, é difícil mesmo Porque aí, a sua tela Que eu acho que tem que ir aqui Eu nem sei É, pronto Acho que é As retas cruzadas Mãe, é porque no seu é ruim Porque no seu não dá pra morrer igual o meu É ruim demais Entendeu? Não dá Eu fui até lá no último Aí lá no último, eu caí Ah, só que eu fui devagar Só dá pra passar disso aqui, mãe Só dá pra passar devagar Porque não dá pra passar rápido Porque essa tela aqui Do seu robótus é muito ruim Eu já tentei mudar o tipo de câmera Mas não deu A sua câmera não é igual a minha Porque se fosse igual a minha Dá pra ir rapidão Aí eu acho que você conseguiria Fazer esse pé de novo Tá, eu consegui passar aquela lá E você chegou no último É? E eu tô aqui devagarzinho, gente Eu sou o Murilo Aqui devagarzinho Mas é muito difícil É muito ruim, mãe Esse roblox É impossível Ai, ai Para, para, para Calma, calma Não é por causa do roblox Não Eu tô falando Eu nem ia falar Eu ia falar o seguinte Esse parkour aqui Ah, mãe Chegou a parte mais difícil Gente, por que que eu sou ruim desse jeito? Por que que eu sou ruim? Por que que eu sou ruim jogando? Por que que eu sou ruim? Eu não deveria ser ruim jogando Porque eu sou boa Olha lá Não sei nem pular o buraco, mano Não preciso de aula Meu Deus Eita Mas que negócio mais ruim é esse, mano? Olha lá A tela não move, mano Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Você é bom, Murilo Você é bom Você é bom Meu Deus É impossível Você consegue Até no celular aqui é ruim Igual o celular da mãe Ai, Jesus Calma, calma Calma Tô tendo calma Ai, calma Volta, volta a bicicleta Volta, volta a bicicleta Volta, volta Tô com a bike verde aqui agora Pera Pera Tô com a bike verde Ai, Jesus Calma Calma Mantenha a calma Mantenha a calma Meu Deus É impossível isso, velho Mantenha a calma Mantenha a calma Mantenha a calma Mãe, não grita, mãe Pelo amor de Deus Ai, dá vontade de chorar, gente Que eu não consigo Ó, aqui esse cabelo branco sou eu, viu, gente? Tô jogando aqui O Murilo foi Lembrando que foi um sacrifício, viu? Tá sendo um sacrifício Ah, não Ó, e, ó Tá sendo um sacrifício pra passar aí tudo isso aqui E bota na sua cabeça Sempre lembra desse momento, tá bom, mãe? Ah Você sempre tem que lembrar lá Você sempre tem que A necessidade De se lembrar desse momento aqui Que foi um sacrifício, tá? Se você esqueceu, eu vou ficar muito triste com você Não 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 O cara deu doido aqui Ele foi doido Ele, o cara deu doido Não pode isso Tá impossível Hum Ela tá no 46 Gente, os cara vem numa velocidade Olha lá onde que o cara foi Na velocidade Só eu que não consigo ser veloz Eu não acredito nisso Só eu que não consigo ser veloz Infelizmente, não é mesmo? Eu não consigo ser veloz As pessoas conseguem ser veloz Eu não consigo ser veloz Por que que eu não consigo ser veloz? Eu tenho medo de cair E mesmo assim eu caio De qualquer forma Com medo ou sem medo eu caio Ai, calma, calma, bicicleta Calma, calma Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Mantenha a calma Mãe, solta esse celular Acorda Não, filho, vai Vem, cadê você? Não tô vendo você Ah, não, mãe, não Vem, filho, vem Solta esse celular, mãe Vem, filho Solta esse celular Ah, então Não vou gravar mais com você, não Claro Ah, você nem é bom comigo Ai, ela já passou O que passou? Espera eu Ah, vem Ai, quase que eu caio Quase que eu caio Ai, chegamos juntos Eu cheguei mais rápido Chegamos juntos Eu cheguei mais rápido Que tu Eu acho, né, filha Você quer comparar você comigo? Não tem nem graça isso Ai, morelão Muito difícil Cadê? Eu tô toda E eu tô toda bagunçada Não tô gostando de mim não Assim não, viu? Tô toda bagunçada Cadê? É, que é muito ruim Agora vamos lá Pronto, já passei Então, você é o... Caramba, um monte de pessoa No onde que eu tô aqui, velho É umas quatro pessoas Que tá junto comigo Simplesmente Ah, nossa, mas eu não faço isso aqui Não dá pra fazer isso aqui, não Não dá pra fazer isso aqui Ah, tá ficando muito difícil Esse estédio Não dá pra programar isso não Porque é uma tela mais difícil Que a outra Quando a gente joga isso Não sei nem pra onde eu vou Aqui, é um labirinto Não dá pra fazer isso aqui Não vou morrer Não tem como Aí, não dá Não dá Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir nesse jogo Eu vou desistir Não vou desistir Não dá, não dá Não dá Você passou esse negócio, filho? Já Ah, mentira Já, faz tempo Ah, como que passa isso, filho? Aí, eu tenho um outro lugar aqui Pronto Você vai por onde? Eu tô no 56 Você foi pelo meio? Eu fui pelo meio Eu fui pelo meio Só desviando de boa Ah, não vai Não dá Eu tô desistir Aí, olha que fofo dessa mulher Não dá, não dá Não dá Nossa, que rapidão que eu passei agora Eita, mas agora é Quando você chegar no 56 Vai de um em um Mantenha a calma, Jesus Ah, ah, ah Meu Deus Nossa, que manobra foi essa agora, hein, mano 62 Só vamos Eu tô no 62, mano Eu tô aqui ainda No 52 64 Bota na sua cabeça Quem acha que eu tenho que ser agora? 66 68 Mantenha a calma Mantenha a calma Mantenha a calma É verdade? Mas aí se demoraria mais, né? De bicicleta é muito bom De bicicleta é muito bom Ai, não Não é possível Eu passo isso aí para você Para lá na ponta, mano Eu tava lá na ponta Aí eu morro Ah, não Ah, é muito difícil Pra onde eu tenho que ir aqui agora? Não sei nem pra onde eu tenho que ir Ah, não É muito difícil isso Meu pai eterno Meu Deus Nossa É muito difícil Esse joguinho Nossa, isso aqui é um joguinho de doido Quem foi que inventou essa parafarnalha aqui? Já tô sem 52 Ah, não consigo Não consigo Peraí Você tá parecendo o Skip de Vitória aqui Então É um personagem lá Mas é um personagem gravazinho Ele é fraco É sério É o Eu fiz esse esquim com zero robux E ficou muito da hora Mas só tem um item aí, galera Que tá indisponível Que foi uma camiseta Só que eu não sei nem pra onde tem que ir aqui, rapaz Ai, ela é malhada Ai, ai Jesus, dai glória Jesus, dai glória Jesus, dai glória Nosso Deus do céu Meu Deus do céu Meu pai eterno Jesus 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 Sai daqui, ô Davi Tá me atrapalhando, Davi Ai, ele pulou lá, ó Nossa, Deus É muito difícil Quem foi que inventou isso, mano? Quem foi que inventou esse negócio? Quem foi? Eu tô com raiva Mãe, você já pode continuar aqui, ó Já que eu passei 52? Eu tô com raiva de quem inventou isso aqui Ei, mãe Você não pode ir Aqui, já Tô Eu já passei 52 Que era o que você queria É, e aí Eu vou ficar mais difícil ainda, né? Uma surpresa pra você Ah, eu vou desistir Tem certeza? Nunca podemos desistir de nada, né? Meu Deus Quase que eu passo, véi Pera Agora que eu vi uma fase Que eu não tô conseguindo passar Que tá muito difícil Eu posso pular, mãe Mãe Mãe, eu vou usar a base Eu vou usar a roupa Eu vou pular o estágio O cara me pulou, mano O cara me pulou Não, gente Eu acho que eu vou Ah, não, véi Eu acho que eu vou pular Eu pulei, mãe Eu tive a coragem De pular o estágio Eu não quis passar Ah, não sei se esse jogo Tem que fazer o foguetão Aqui Lá vai, lá vai, lá vai O foguetão Meu Deus Né Né Meu Senhor Jesus Ah não, é brincadeira É difícil demais É muito difícil Meu Deus É muito difícil Oh meu Deus, 72, bora Nossa, é difícil demais Caramba Vai lá Aí ó, já tô no 76 Ó mãe, se eu quiser terminar esse mundo hoje Eu vai ter que fazer uma estreia Estreia? Sim 20 minutos E eu tô no 78 estágio 78% Termina assim 80% agora Pena que você não vai conseguir passar, né Mãe, eu tô no 80% Comparado com 54% Mãe Olha quantos estágios são, mãe Eu não consigo Ainda mais porque Eu não vou passar pra você, né mãe Porque assim Você falou Ah, você acabou de falar Mil vezes Que vai querer desistir do parkour Eu não vou passar um montão de faz pra você E você quiser Desistir do parkour Simplesmente É não Mas eu queria fazer uma pergunta aí pro Arthur, né Se ele responder aqui Nesse vídeo aqui Ele É assim, ó Se Eu lembro que a época que ele fez o vídeo Tinha até o parkour 3 E agora tem até o parkour 6 Então Será que ele já passou do parkour 6? Porque o parkour 6 Foi recentemente lançado, mãe Não faz um mês que lançou o parkour 6 Sim Então eu acho que Ele ainda deve estar passando, né Porque o parkour 6, mãe Deve ser impossível de passar, né Ó Eu tô no 88 Eita, mãe Olha isso aqui, ó Parece que não tem nenhum lugar pra passar Não parece? Uhum Pelo cantinho, mãe Meu Deus do céu Ó É difícil demais Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério É verdade? Fala sério Fala sério Fala sério, mãe Fala sério Olha como é difícil É difícil demais É muito difícil, amor Muito difícil, amor Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério O que é esse teleporte? Vamos teleportar, hein Não, mãe Não, mãe Não teleporta, não Não se aplicou Não tem nada, tá vendo Que teleporte Que teleporte? Sei lá Fala o teleporte Fala o teleporte Ó Não teleporta pra esse Senão você vai voltar lá Porque o parkour 7 Aí você vai voltar Entendeu? Ó Mano Eu sou muito espertinho Agora eu vou deixar Esse lance aqui no canal Como assim de doido? Mas eu não tô entendendo nada Não é, mãe É só você manter a calma Que vai dar tudo certo 90% menor Eu não tô acreditando Que eu tô pertíssimo De passar o jogo E eu passei Mais de 30 estágios Mãe, eu tava no 30% E eu cheguei em 90% Em mais de 20 minutos 92% 92% 92% 92% Isso mesmo Estamos Isso mesmo Se você acha que não é verdade É verdade A gente tá pertíssimo De passar o parkour 2 É você, né? É verdade Não até acredito nisso, mãe Você tá em qual, mãe? Nem vou falar 54% É Não acredito Mantenha a calma Quantas vezes eu já disse Que é pra manter a calma Mãe, eu não sei o que que eu faço E ela vai mudar 94% 96% Não sou eu o problema O problema é o meu celular O celular não é eu Me derruba ainda, meu 98% Não acredito 100% 100% 100% Parkour 3 Yes 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 Olha isso, mãe Olha isso aqui, ó Eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu não gostei Eu não consegui sair do lugar Deixa eu ver aqui onde você chegou Eu não consegui sair do lugar Você já quer ir pro portal 3, mãe? É melhor você já ir, né? Porque É Aí Se você Não Não, mãe Eu não vou ir Porque você tem que ir Aqui Vai demorar, mãe Não, tá bom Você termina aqui, ó Vai Só passa essa daí Aí você termina aqui Mãe Mas você já tem que ir pro portal 3 Porque se você não ir pro portal 3 Eu vou voltar lá no comissão Ah, é? Sim, eu vou Tem que salvar E você tem que ir aí Vai pro portal roxo Esse aqui, ó Pera, cadê? Ali, ó É aquele portal roxo ali Mas eu não posso ver aqui no mundo o que tem aqui, não? Primeiro? Pode Deixa eu ver aqui, ó É aqui, ó Aqui tem uma estátua Tá bom Vai passar lá Deixa eu ver o que tem aqui Eu já vou lá pro portal roxo, né? É, o mundo 3, lá Mas não passa, tá bom? Não passa Senão vai ficar mais difícil pra você Não passa o que que você fala? De fácil nenhuma Só vai lá Ah, tá E fica lá no comissão Tá bom Mas explora um pouco no final aí É, tô dando assim E lá, quando a gente terminou o primeiro mundo A gente não viu tanta coisa A gente já foi logo pro portal E não viu nada que tinha lá Mas aí eu vi que tem uma estátua aí Com uma corão em cima Tem uma estátua aí, não tem? Ah, aqui tem uns parkour aqui Que dá pra ficar brincando aqui, parece Cadê? Hã? Aqui, ó É, então Tem uns parkour aí Pra ficar fazendo uns treinos assim, entendeu? Sim, mas é melhor conseguir aí E passar mais, entendeu? É? Tá com medo? Se eu saio, eu vou dar ruim Tá com medo, hein? É, ó Isso aqui é umas rampas de treinamento, ó Tem umas rampas aqui, ó Pra treinar, ó Principalmente pra treinar esse pé de novo Ai, ai Sou ruim demais Mas na maioria dos estágios que eu passei aqui Eu fiz de perto de novo Nossa, agora ficou um pouquinho Ai, agora no finalzinho Muito difícil, Fih, desse jogo Eu achei muito difícil Ah, ah Sua tela fica escura do lado Eu achei muito, muito, muito difícil esse jogo Ah, já sei qual é o seu problema A sua tela está escura demais Não é? Não sei Não é por causa disso Eu não consigo mesmo Não estou conseguindo passar mesmo Então, amiga Eu acho, mãe Que naquele dia que a gente salvou Você deveria treinar um pouco lá E depois ir pro portal, entendeu? Ai eu já ia pro portal, né? Porque eu não precisava treinar muito Porque eu já estava bom ali Aí eu já ia pro portal E se treinava um pouco lá A gente terminava o vídeo Aí no meio de você sair Você ficava um pouco lá treinando Aí depois você ia pro portal E depois saía, viu? Entendi Eu vou lá pro portal, então Vou no roxo, tá? No portal 3 Vou entrar lá E eu acho que cada mundo que a gente passa, mãe Acho que tem uma roda de graça Mãe, uma roda grátis pra você Não, eu espero que você não ganhe aquela bike lá Que eu te mostrei, ó Mãe, eu espero que você não ganhe a bicicleta que voa lá que eu te mostrei, ó Ah, toma hora que eu ganhe, hein? Roda, roda, roda Roda, roda, roda Não vai vir Roda Não vai vir Roda, roda 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 Ah, você pegou Mas esse negócio aqui é muito bom É um negócio que você pode usar Que é um negócio lá que eu usei pra atuar, entendeu? É? Espalha É um negócio lá Aí aqui no comecinho aqui tem uma... Olha que lua bonita ali, gente Gostei desse mundo, hein? Mãe, eu acho que tem um giro aí pra mim, né? Depois eu coloco Eu passei, mãe Eu passei aqui, ó Passei o 54 Oxe, eu pensei que você tinha chegado no final Você fez o sol o 54? Eu pensei que você já tava lá no final pra mamãe Não, eu vou passar mais aqui Ai, mãe Deixa aí, depois eu passo Então vem aqui terminar, senão vai ficar muito longo, ó Mas vamos... Aqui, ó Tem um negócio grátis aqui Vem, vem, vem a bicicleta Eu não quero trapar-se Pelo amor de Deus Ah, o mesmo que eu, ó Como que eu não disse? Ai, é... Passar de estágio Esquipar Então, ó Vamos pro mundo aqui, beleza? Ah, então Mas aí você já pode finalizar aí, filho Você já voltou? Não se foi Já tava no mundo 3 Aí, ó Aí, ó Aí, ó Cheguei Pronto Fui aqui Já tava? Ah, tá Então, ó, mãe É isso aí Depois, no próximo vídeo A gente vai começar abrindo aqui As recompensas do grupo Que a gente... É só lá entrar E eu acho que vai ser uma roda grátis Não sei O que vai ter nesse bagulho secreto aí Mas é isso aí, galerinha Então, se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta E compartilha Pros seus amigos Ô, Murilão Lembrando de uma coisinha Pese aí os pessoal Pra se inscrever lá no seu Instagram, Murilão Isso, lá Murilão.gamer É Murilão.gamer Então é isso, galera Tchau 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 Tchau